Bom, a Lana Sousa tem uma dúvida que deve ser de muita gente, gente, que a gente fala que os ovos não podem ser lavados. E o ovo caipira, será que ele pode ser lavado? Bom, gente, mas antes de continuar esse vídeo, vou pedir para que você se inscreva no meu canal, dá o like, né? E clica no sininho para ativar as notificações e lembrete a cada vídeo novo. E eu já deixo muito obrigado para você por ajudar o nosso canal. Bom, gente, ovos da fazenda, ovos de sítio, ovos da terra, ovos do terreiro, são esses ovos aqui que não são industrializados. Porque o ovo industrializado, ele é lavado, mas ele é lavado por uma água, uma temperatura acima de 10 graus. E os ovos, gente, sabe como é que eles são? Você pode ver pela casca deles, os ovos são porosos. Dá uma olhadinha agora aqui, tá vendo? Você repara que os ovos, olha, todos esses buraquinhos aqui, esses entremeios aqui da casca, podem bactérias passar. Só que existe uma proteção, é uma película de proteção que envolve esse ovo justamente para as germes não entrarem. Isso aqui é uma proteção da natureza. Agora, quando você lava os ovos, você pode retirar essa película. Você tira essa película e as bactérias podem entrar. Justamente para essa água não entrar, é que na indústria eles fazem um diferencial de temperatura de 10 graus acima da temperatura dos ovos. Isso daqui dificilmente você vai fazer na sua casa, porque eles fazem o que depois? Eles mergulham em uma solução de óleo mineral para refazer essa película. Você não vai fazer isso na sua casa, não é verdade? Então, se você for lavar o ovo, toda essa sujidade que está aqui, terra, mesmo fezes ou sangue, ela vai penetrar. Porque você vai tirar a película de proteção e vai entrar. Agora, a pergunta é, o que eu faço com esse ovo? Se eu posso colocar para cozinhar direto, vou ter que ser uma água fervida? Bom, em primeiro lugar, se você colocar uma água fervida, o ovo vai estar na geladeira. Então, é claro, você vai trincar. O diferencial de temperatura vai fazer com que o ovo trinque. Então, você não pode colocar diretamente na água fervendo. O que eu aconselho é você utilizar uma água morna, que você consiga colocar a mão dentro, e fique pelo menos aos 37, 38 graus, você consiga colocar a mão dentro. Aí sim, você coloca o ovo para cozinhar. Porque ele vai aumentando a temperatura gradativamente, não vai ter esse perigo da água entrar, carregando essas bactérias ou essas fezes, tudo para dentro da clara. Uma salmonella, por exemplo, dura 14 horas. E ela vai esquentando gradativamente. É assim que você cozinha o ovo caipira. E aí Obrigado.